É isso aí galera, Corneta Beach veio aqui conferir o showzaço de Vitor e não E a galera tá chegando, gritando, emocionada, porque daqui a pouquinho tem muita gente que vai beijar na boca Vai se enamorar nesse show, você vai encontrar a sua namorada aqui nesse show E a galera tá chegando, um tchauzinho, aêêêêêêê A galera tá chegando, enlouquecida e daqui a pouquinho a gente vai lá dentro conferindo esse grande show E a galera veio, pera só um minutinho, um minutinho de atenção Veio pra arrumar namorada Mas certamente né cara E o que que tu tem de um dote assim pra arrumar uma namorada? Olha, olha pra mim Olha, dá um close, dá um close Dá um close Cara de, cara pegador dá pra ver de longe né? Com certeza Área VIP Não né, só pode E ó, pra dar ó Pra dar pra área VIP Me dá um Tem que chorar Tem que chorar? É Não, é pra gritar, não é pra gritar Pera aí, vou colocar uma trilha de música triste pra tu chorar Aí, aí boa, agora chora De novo, de novo Mas isso aí parece o sapo que caiu na lagoa do Vitor e Léo Essas vão pra área VIP Área VIP, vão pra área VIP Eu quero ingresso VIP, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero e quer subir Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero e quer subir Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Desse jeito vai ter que ganhar Ó, algum pra ti Área VIP Vai pra área VIP Vai, tá com frio? Muito Tem namorado? não tem vai arrumar hoje a gente chega aqui pertinho isso aqui é a sua irmã tia bonita tia hein obrigada bem namorado também não solteira tico tico no fubá solteira vamos fazer o seguinte eu troco os dois ingressos de vocês duas por um cd do hélio dos passos pra vocês não assistir o show muito obrigada a casa curtir dos passos romântico por natureza então é solteira pra você que está em casa olha só moça bonita elegante no show do vídeo vai beijar na boca e hoje não vai espero que o homem tem que ter para conquistar tem que saber cantar as músicas de victor e léo só um pedacinho de uma só pena qual é a música que mais gosta tem que ser você tem que ser você um pedacinho que tem que ser você um dia aos seus pés vai me levar onde as minhas mãos não podem chegar me levar onde você for estarei muito só sem o seu amor agora é a hora de dizer que hoje eu te amo não vou negar que hoje eu te amo não vou negar que hoje eu te amo beijinho e da produção não 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 mostra o que que faz aí que a mulher vai querer embocar por tua causa aí veio curtir o show vem trabalhar que que está fazendo que não está trabalhando então vai rolar com o vídeo almoçar tá ligado peraí peraí e aquela mulherada que fica atrás lá gritando eu quero entrar eu quero entrar tu não vai dar uma provadinha lá não vem aqui que depois eu te coloco que faz mulher na minha tá ligado aqui ó vitor estou entrevistando o vitor vem aqui disse que é o vitor o bão do vitor aqui ó vem aqui vem aqui é isso aí nos bastidores do show de vitor e leão o homem crachá tá aqui qual é a expectativa para esse show de vitor e leão meu amigo coisa linda coisa fina coisa fina pô cheio de crachá isso aqui libera tudo tá ali tudo liberado e as gatinhas que chegam assim ai me leva eu quero ver ele eu quero me leva o que é que tu pede em troca? nada a gente leva se for possível a gita recebe não pede nada em troca lógico que a gente também não e aí? estão me chamando aqui Johninha só um pouquinho vai trabalhar vai trabalhar enquanto isso a gente está aqui olha aqui rapaz não é o Cesar menor do que Fabiano não é cantor famoso mas é o fat 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 do como é que tá meu amigo? é nóis é nóis a vida aqui o outro rapaz como é que tá? beleza nóis aí como é que é aqui ae ae mano aqui ae ae pô eu gostei eu gostei da calça e dos sapatinhos aqui ó como é que é? isso aí é moda? não é bichice mesmo é bichice? e a verdade mesmo? e como é que tá? como é que estão os shows de fat do pelo Brasil inteiro? tá bom, tá bom demais bom demais bom demais a gente veio sexta-feira de Santa Catarina fizemos Santa Maria ontem e hoje aqui Vitor e Léo não é só porcaria a gente toca só porcaria? só porcaria é só o que o pessoal gosta de ouvir deixa ahn César Menotti e Fabiano hein? lembrou hein? igual igual aqui o irmão perdido peraí 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 coloca a fotinho do lado é igual rapaz que que é isso? então manda um abraço pras fãs porque tem muitas fãs o fat do manda um abração pra elas dá um beijo no coração das fãs do fat do do César Menotti do Fabiano do cabeção mas ahn o irmão perdido um beijinho um beijinho pra mulherada beijinho pras gurias e um abraço pros rapazes é nóis fat do na área é isso ai é é NÃO! Deus te abençoe não dá pra ver é isso ai pessoal grande showsasso de Vitor e Lhela E daqui a pouquinho a gente vai falar com os dois Enquanto isso, vamos ver o Backstage Vamos entrar aqui, vamos entrar Vamos colocar aqui, olha só, rapaz Como é que tá Como é que tá a preparação pro show aí? Tá tudo certo, daqui a pouco nós estamos entrando É isso aí, olha só, mostrar aqui onde fica o pessoal Aqui é o baterista O baterista vai ficar por aqui Daqui a pouco vai tocar o cara por aqui Também, olha só O aparado de coisas Estamos mostrando exclusivo pra vocês O Backstage de Vitor e Léo E toda a imprensa de Caxias do Sul Está por aqui, a imprensa escrita A imprensa falada A imprensa psicografada Bezerra de Menezes, tá mandando um sinal Ah, sim, sim Ele quer saber qual é que é o nome de solteiro Da mãe de Vitor E já que eu não sei o que eu perguntava Vou perguntar pro pessoal, todas as rádios de Caxias do Sul vieram Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Mais nova presente Cada vez mais bonita Olha, a gente tenta Casada, solteira, tico-tico no fubá Casada Ó, casada e maridão, trabalhando Trabalhando, claro Muito bem, muito bem Qual é que é a perguntinha que vai fazer pro Vitor e pro Léo lá Dá uma dica aí Estão sentindo frio? Boa pergunta, hein? Boa pergunta Eu vou perguntar se alguma fã já meia delinquente já colocou a mão naquele lugar É, uma pergunta indiscreta, né? Mas dá pra fazer Com certeza sim, viu? Posso perguntar? Pode perguntar Então eu vou perguntar, eu vou perguntar Então segura aí que daqui a pouquinho a gente vai tentar Vamos tentar entrar Vamos passar aqui Podemos passar aí, segurança? Cinquentinha? Cenzinho? Também não Vai querer me prender desse jeito, né? Então a gente vai esperar Desculpa aí, meu amigo, tá bom? Vamos esperar, vamos esperar A gente tá prestes a entrar aqui no camarim do Vitor e Léo Segurança tá em peso Segurança do baile aí Mas a gente vai ali conversar com eles A gente também tem um presentinho misterioso Pra dar pra eles Que você vai ver em primeira mão Aqui no Corneta Vítio Então segura aí Porque detrás dessa porta de ferro Estão os dois homens mais desejados do Brasil Pelas mulheres, é claro, né? E por alguns homens também, né? Tem gosto pra tudo Então daqui a pouquinho a gente já vai entrar ali e falar com eles Enquanto o segurança... Olha a cara de brabo do segurança, rapaz O segurança... Tudo brabo, tudo ali preso Ó, não quero deixar entrar ninguém Mas tão segura aí que a gente vai falar com eles Enquanto isso eu vou animando a festa aqui Ô, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa E agora mais uma, mais uma Mais uma, fada Fada Ó a musiquinha, ó a musiquinha de fundo Fada, fada querida Vamos lá Olha aqui onde é que tá a dupla Estão esperando a dupla mais querida do Brasil Vitor e Léo aqui Como é que tá? Esse aqui é o Vitor E aqui o Léo Posso ficar no meio dos dois aqui Olha só a TV Caxias exclusiva aqui Do camarim dessa dubla Que tá fazendo o maior sucesso No mundo, rapaz É no mundo inteiro, hein, Vitor? O que que se deve todo esse sucesso, Vitor? Sucesso? Eu não sei, cara Eu acho que é uma... É uma... É uma... Uma troca A gente emite música Com uma intenção positiva E acaba havendo uma reação positiva E a gente vai dando sequência a isso aí É, acima de tudo, uma responsabilidade, sabe, cara? A gente chama mais de responsabilidade do que de sucesso Porque quando você tá sendo muito visado As coisas que você fala e as coisas que você faz Além do seu trabalho artístico Tem muita gente prestando atenção Principalmente crianças E essa responsabilidade fica grande Então você tem que agir com bastante maturidade Usar aquilo que você aprende todo dia E todo dia usar Mas a gente tá... Tá... Tá feliz com... Com... Com todo o projeto Com a forma Com que as pessoas estão absorvendo o nosso trabalho Grande Vitor aqui O Léo Léo, Caxias do Sul Essa rota aqui Rio Grande do Sul Mulheres bonitas O que que tá achando da cidade? Pela primeira vez na cidade? Demais Primeira vez em Caxias do Sul A gente já tinha referência, né? Porque o nosso gaiteiro daqui O Luciano Falava sempre bem E também já estivemos próximo Já estivemos em Porto Alegre Em outras cidades E o pessoal do Sul sempre nos recebe muito bem Com muito calor A gente tá aqui com muita honra A expectativa é super positiva E subir no palco E como disse muito bem Vitor De saber retribuir A forma como as pessoas nos recebem Com música Com energia positiva Com alegria Com emoção E despertar coisas boas Nas pessoas através do show Beleza Pessoal do Corneta Vídeo Grande abraço Estamos aqui com vocês No programa Corneta Vídeos Corneta Vídeos É isso aí E o Dioninha trouxe um presente Pro Vitor e Léo aqui Uma inspiração aqui Da música serrana Que ficou aqui Olha só O nosso amigo Hélio Dos Passos Românticos Por Natureza Pra inspirar cada vez mais vocês Olha aqui o cedezão Do Hélio dos Passos Que ele mandou entregar Tá aqui Estou inspirado Bacana Obrigado Então tá E Vitor e Léo Direto pra você Do Corneta Vídeos Muito obrigado Coração Bonito Uma jogada de amor Não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história liga Meu conto de amor A alma que me diz Que essa paixão Não é em vão O meu sentimento É bem mais É de uma emoção Deus tem o tempo que for Minha história liga É de uma emoção Olá, Cacias Como vocês? Madrugada de amor Eu vou te ajudar 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 A alma que me diz Essa paixão Não é em vão Preciso de eu Não é em mais Mais Deus tem o tempo que for Minha história liga É de uma emoção Ah, 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 ah Deus tem o tempo que for Minha história liga É de uma emoção Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Obrigado.